Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, Tropa. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo da minha construção do meu carro, tá bom, Tropa? Bom, galera, pra você fabricar seu carro, galera, você tem que vir aqui. Lembrando que esse carro é de graça, tá, galera? Você não gasta dinheiro pra ter esse carro no Leste, tá bom? Bom, galera, olha só. Tem um mapa novo aqui, né, Tropa? Que é aquele... é na fundação, tá, galera? Que você entra, você tem esse barracão aqui, tá? Você vem aqui, ó, e aperta ali na garagem, tá bom? Clicando ali, galera, você já vai vir aqui diretamente pra sua garagem, dentro da garagem. Você vai ter a visão na garagem desse jeito, tá bom? Você clica ali em fabricar, tá? Leandro, ó, clicando aqui em fabricar, você tem vários itens aqui, tá, galera? Que é o conforme você vai usando aí, tá, galera? Pra você fabricar o seu carro, tá bom? Eu vou colocar aqui o chassi. Cadê o chassi aqui, tá? Beleza? Coloquei o chassi, vou colocar três. Lembrando, galera, que conforme o preço do carro... O preço, galera, que eu falo, é o preço pra você fabricar o carro, tá bom? Lá no servidor, o preço de material que você vai usar, tá bom? É, no caso, o estilo aí que você vai usar, peças, essas coisas que você vai usar pra fabricar seu carro, tá? Em dinheiro, galera, dinheiro real, você não gasta dinheiro pra fabricar esse carro, tá? Você vai ter a fórmula desse carro pra sempre, de graça, tá bom? Bom, aqui tem a gabine, né, tchau? Vamos colocar a gabinezinha dele aqui já, beleza? Ah, tá muito pra frente, vou colocar mais uma... mais um chassi. É, colocar três chassi. É, lembrando, galera, que quanto mais peças você coloca aqui no seu carro, mais caro vai ficar pra você fabricar ele lá no servidor depois, tá bom? É, mais peças você vai usar, mais estilo você vai usar. Quanto mais peças você colocar nele aqui, mais caro ele vai ficar pra você usar ele lá, tá bom? Pra você fabricar ele. Bom, mas eu vou colocar mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Vou colocar a gabinezinha um pouquinho pra trás, ficou muito pra frente. Peraí. Não, eu tenho que mover... cadê mover? Eu quero mover. Ah, tá, aqui, achei. Beleza? Colocar aqui assim, não, mais pra trás, isso. Aqui assim tá top. Pronto, ficou pequeno, ficou top. Agora vamos colocar... oube, ficou torto. Vamos colocar retinho esse negócio aqui. Platinho tá platinado, tá fazendo platinagem do Platinovski, colocando torto. Os olhos do Platinovski tá torto, bem. Beleza, aqui, ó, pronto. Ficou centralizado no meio, né, bem? No meio do Platinovski. Agora vamos colocar as rodas, né? Colocar a rodinha do Platinovski. Platinho, colocar a sua rodinha aqui, bem, olha. Vou colocar quatro rodinhas suas aqui, Platinovski. Ah, lembra, galera, que aqui é uma dica pra vocês, tá bem? Na hora de colocar a roda, galera, presta muita atenção, porque tem a roda de direção e a roda que não é de direção, tá bom? Senão, se você colocar as veias viradas, se você colocar quatro rodas de direção, vai virar as quatro rodas, não, porque você vai virar o carro, tá bom? Aí vai ficar virando muito fácil, vai ficar virando fácil, galera. Vai ficar fácil pra virar o carro. Porém, qualquer coisinha, qualquer clicadinha desse dele vai virar muito, vai virar aquela... Vai ficar capotando. Enfim, galera, eu vou ensinar pra vocês aqui o meu carro, tá, troca? O carro que eu uso, tá? Ele é direção só na frente, normal, tá bom? Como qualquer outro carro. E a roda traseira é normal, tá bom, galera? Só conferir pra ver se tá tudo certinho. E vou fazer o teste aqui, galera, pra vocês verem como que esse carro fica muito legal, galera. Muito legal mesmo. Esse carro, galera, é um carro essencial pra quem joga solo, tropa. Muito bom. Pra quem joga solo, galera, na hora de pegar drop, né, bem? Você tem que colocar um cadeado nele, tá, galera? Você coloca um cadeado na porta. E aí, tropa, na hora de colocar o cadeado, aí somente você sabe a senha, né, bem? Somente quem sabe a senha pode entrar no seu carro. E aí você pode ir lá no drop, galera, pegar o seu drop lá solo. Só desce, mata o cara, entra pra dentro de novo. Beleza, desce de novo, pega o luxo do cara aí, pra dentro do carro de novo. E ninguém pode te matar. Galera, lembrando que esse carro, galera, quanto mais peça você coloca, mais caro ele fica pra você fabricar ele. Mais peça você vai usar, tá bom? Porém, quanto mais peça você coloca, mais difícil ele vai ser de quebrar, tá bom? Então, galera, quanto mais peça você colocar aqui, na hora de você for buscar seu drop, o cara começar a atirar no seu carro, vai ficar atirando, vai gastar toda a munição e não vai quebrar seu carro, bem. Pode até quebrar, galera, mas vai gastar muita munição, galera, literalmente muita munição, tá bom? O meu eu não vou colocar muita peça, galera, porque eu não gosto de usar muito steel, tá, porque as bases que eu faço, ela é full steel, né, tropa? Eu sempre upo a base pelo gabinete pra steel, tá bom? Então, eu uso muito steel, galera, não tem muito steel sem pra poder ficar fabricando um carro, né, tropa? Então, o carro também, você pode ter perigo de perder o meu carro, eu ainda não coloquei o cadeado nele, tá? As peças, então, galera, eu coloco bem pouca peça pra pintar, não sei nem pra que serve isso aqui. É, pra pintar, eu acho, mas não pinta nada, né? Platina pegou o pincel, bem, você pinta com o meu pinto, Platinovski? Só eu pinto desse jeito, Platinovski, porque esse pincel não tem tinta, né, bem? Então, somente eu posso pintar desse jeito. E você, Platinovski, você pinta como eu pinto, bem? Não, né, bem, porque eu sei pintar muito bem pintado, né, Platinovski? Então, é isso, né, Platinovski? Bom, vou colocar aqui esse... Ah, lembrou aí, galera, que essa rastreadorzinha de doze que tem aqui, que eu tô colocando aqui agora, vai bem, coloca aí, meu Deus do céu. Não é todo mundo que tem, tá, galera? Eu tenho ela, porque tem umas missões, eu não sei nem como é que eu consegui isso aqui, tropa. Eu acho que foi algumas missões que eu fiz aqui na fundação, tá? Aquelas missãozinhas de área que você faz, enfim, tem alguma missão que eu fiz que eu ganhei a forma dessa rastreadora aí, tá bom? Não é todo mundo que tem, beleza? Mas se você tiver, dá pra você colocar aí, galera, e equipar seu carro com quantas coisas você quiser. Então, galera, imagina, seu carro com missão, com cadeado, você vai lá pegar seu drop, tem um monte de munição ali no seu rastreador. Você vai lá, desce, pega o loot, mata o cara rapidão, entra pra dentro do carro de novo. Se o cara vir querer ruxar você no carro, a rastreadora vai te ficar atirando no carro, ele não vai conseguir entrar dentro do carro. Porém, ele pode pegar o seu combustível, né, Platinovski? Então, é bom que você não fica perto do Platinovski, tá? É só você descer pra pegar o... matar o cara, entrou pra dentro do carro de novo e acelera, bem? Acelera muito, porque senão você vai acabar perdendo seu carro. Então é isso, galera, ó, o nosso carro ficou assim. Tá? Coloquei aqui três chassis, né? Eu acho que o chassi, galera, eu vou ter que diminuir um. Porque eu não sabia que dava pra colocar a gabine ali onde você queria, né? Pra mim, a gabine tinha que ficar certinha em cima do chassi. Então, você usaria um chassi inteiro, né? Bom, galera, saiu aqui, ó, agora a fórmula já fica salva, ó. Você clicou lá em salvar, a fórmula já fica aqui salva pra você, tá bom? Ó, cadê a fórmula aqui, ó? Veículo, pronto, a fórmula tá aqui, ó, salva, tá vendo? Agora você pode entrar no servidor, no servidor oficial, onde você quiser, no servidor mod, em qualquer lugar que você quiser. Você pode entrar e fabricar seu carro. Meu, ficou 192, ficou caro pra caramba. Eu vou gastar 192 de Steel, 200 de Steel, mas nem na outra vida, bem. Mas nem no sonho, em Pratinovski, você vai gastar 200 Steel pra poder fabricar esse carro. Mas nem no sonho, vou diminuir, vou tirar algumas peças lá, galera. Vou tirar a peça, não, vou tirar. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer aqui? O chassi, quanto que fica pra diminuir o chassi? Bom, baú não pode diminuir, galera. Não pode diminuir o baú, não tem jeito, porque eu preciso da... Como eu jogo só, né, tropa? Então é só eu sozinho pra pegar a luz, então é muito luxo que você precisa pegar. Então tem que ficar dando liberação, até... Enfim, demora muito tempo pra você levar a luz pra base, né? O que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar as rodas pra frente. Eu vou tirar esse... Eu vou tirar, galera. Eu vou tirar um chassi desse daqui, né? Vamos ver como é que ele fica. Depois eu coloco a gabina mais pra frente. Como eu falei, né, tropa? Eu não sabia que dá pra colocar a gabina onde você queria. Então dá pra colocar a roda aqui bem pra frente, ó. Beleza? Aí depois você joga a gabina pra frente. Ele vai ficar como se fosse o carro do jeito que tava. Só que um chassi é menos. Cadê? A roda tá certinha, beleza? Ah, essa aqui tá mais pra frente. É, tá mais pra frente. Essa eu vou jogar lá mais pra trás. Pronto. Aqui, essa aqui tem que ser mais pra trás. Isso, certinho. Pronto. Beleza, tropa. Top de chique, filé. Aí, agora aqui, ó. Essa gabina que eu não sabia, tropa. É o que eu falei pra vocês, ó. Eu não sabia que dava pra colocar ela ali, ó. Tá vendo? Ficou um carrinho pequenininho, bonitinho. Topzinho, né? Bem, porque já sabe, né? Bem, é o carro do alvo. Então tem que ficar top, tem que ficar chique, tem que ficar filé, né, bem? O baúzinho. Vou colocar o baúzinho aqui. Será que eu vou deixar ele assim? Ai, fica parecendo uma cegonha. Credo, bem. Ave Maria. Alfa do céu, arruma esse carro, bem. Tá muito feio. Nossa senhora, tropa. Que trema. Olha que trema escroto. Platinha do céu, bem. O carro do alvo ficou muito escroto, bem. Nossa, muito escroto, tropa. Olha isso. Meu Deus, que coisa mais feia. Nossa, não é que o Platinho vai ver isso aqui. Ele sai correndo de medo, bem. Isso deve capotar, virar do caramba, né, bem? Imagina, pode ver um buraco que já fica capotando e começa a entrar para debaixo até virar o caramba, né? Mas enfim, vamos fazer o seguinte, galera. Vou colocar essa roda aqui mais para frente. Cadê a... Não, vou colocar... É, vou deixar ela aqui assim para ver. Não, fica muito feio, tropa. Não dá, não dá. Não dá para deixar assim, não. Aqui, eu vou colocar essa roda mais para frente. A roda não. Vou colocar a gabina, né? Vou colocar a gabina aqui mais para frente. Pronto. Acho que dá para colocar mais ainda, né? Aí a roda joga para frente também, ó. Prontinho. Cadê a outra roda? Cadê a outra roda? Aqui, ó. Vamos colocar ela para frente também, ó. A gabina está torta de novo. Cadê? A gabina está torta ali, ó. Falei que estava torta. Aí, ó. Pronto. Fica aqui, ó. Aí, galera. Fica do mesmo tamanho que estava, ó. A gabina só... A diferença é que a gabina fica para o lado de fora da... É do chassi do caminhão, né? Do carro. Eu tenho que arrumar esse baú também, ó. Esse baú está muito feio. Meu Deus do céu. Arrumar esse chassi aqui. Esse chassi não. É a rastradora, né, bem? Vai no meio. Beleza. Pronto. Topzinho. Pronto. Beleza. O baú. Vou colocar dois de novo, né, tropa? Colocar dois baúzinhos porque ele já sabe, né, bem? Para o Alpha tem que ter dois baús, né, galera? Porque eu carrego muito luxo, né, bem? O Platinovski me dá muito luxo quando eu estou no servidor. Então, eu preciso de dois baús de qualquer forma, né, Platinovski? Platinovski, agora o Alpha tem carro, né, bem? Para chegar na sua base e carregar todo o seu luxo, tá? Então, tranca seu luxo, Platinovski. Coloca Steel. Porque se você deixar de ferro, o Alpha vem com 100, vamos lá. Olha, bem, se você colocar de madeira, eu raio no bastão. Se você deixar de ferro, de pedra, eu raio com 10 bomba óleo. Se você deixar de ferro, eu raio com 100 bomba óleo. Caso eu não tenha, ainda tem nem ter, né? Bem, se você deixar de Steel, vai demorar um pouquinho no outro dia, né? Mas eu vou achar a C4, bem, e vou chegar na sua base, Platinovski. Então, upa, bem, não dorme, porque se você dormir, vai acordar na praia, né, bem? Vai acordar só com o sinalzinho lá do pneu do carro do Alpha. E aqui, galera, ó, a dica para você, bem, é muito top, galera. Para começar, tropa, você não vai gastar nada, tá? Você não vai gastar dinheiro no jogo, dinheiro real no jogo, tá bom? Para você ter esse carro, bem. Olha, ficou bonitinho, tá vendo? Diminuiu um chassi e ficou bonitinho. Agora, vamos lá ver lá fora quanto que ficou, né, tropa? Quanto que ficou para poder upar ele, né? Eu acho que vai ficar, diminuiu 10 só Steel, galera, pelo que eu vi ali. Diminuiu 10 Steel só. Mas, enfim, galera, 182 Steel, ficou bonitinho o carro. Ficou com o Lutzinho, eu acho que para mim vai ficar mais caro por causa do rastreador. Por isso que ficou 190, quase 200 Steel. Mas, enfim, galera, vamos fazer o teste dele agora, né, bem? Então, vamos lá para fora, vamos fazer o teste dele. Para de mexer, ó. Pelo amor de Deus, não vai estragar, bem. Para de mexer, bem. É agonita, eu vou deixar ele mais bonitinho, mas tá bonito já, né, bem? Não tem mais o que mexer para nós, tá muito bonitinho. E aí, só vamos lá fazer o teste agora, vai. Vai, bem, acelera, acelera muito, acelera, acelera bem. Vamos passar o treino dos buracos para ver se ela vai bater, quer dizer, se ele vai capotar. Opa, ó, não capotou. Beleza, vamos procurar morro, vamos procurar morro, buraco, vamos procurar buraco, vamos procurar buraco, bem. É o Alfa procurando buraco dos Platinowski. Isso, ó, sobe no morro, não capotou, boa, ficou muito top, galera. Ficou muito top, o carro ficou perfeito, galera. Então, é a dica de carro para vocês fazerem aí, tá bom? Lembrando que você não gasta dinheiro, o jogo te dá essa forma de carro, tá bom? Então é isso, troca o vídeo, vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto a nós, valeu, tchau, obrigado e fui!